A pesquisa anual de comércio, divulgada hoje pelo IBGE, aponta que o número de trabalhadores do comércio cresceu no Brasil em 2021 se comparado a 2020, no período da pandemia. Esta loja no centro de São Paulo tem três filiais na capital e está abrindo mais uma no interior. Em 2020, a empresa tinha 80 funcionários. Em 2021, já eram 120. Hoje, são 150. Mas a sobrevivência na pandemia foi muito difícil. Em 2020, abriu muito pouco as lojas. A gente ficou muito mais focado no digital, no online, no e-commerce, só com uma equipe interna e não era porta aberta. Uma pesquisa do IBGE mostra a evolução do emprego nos anos da pandemia. O levantamento registra um aumento de 3,2% na contratação de trabalhadores em 2021, em relação a 2020. Por outro lado, o comércio perdeu mais de 50 mil empresas desde o período da pandemia. Em 2021, foram gerados mais de 10 milhões de empregos, 7,4 milhões no varejo, quase 2 milhões no atacado e pouco mais de 800 mil no setor de veículos, peças e motocicletas. O setor de vestuários, que inclui tecidos, teve um incremento nas contratações de 1,5% em 2021, comparando com 2020. Mas foram 160 mil empregos a menos se forem comparados com 2019, último ano antes da pandemia. 2019 era outro mundo, o consumo tinha uma outra dinâmica justamente por conta dessa explosão do comércio eletrônico a partir da pandemia. Por exemplo, se a gente comparar o peso das vendas na internet em 2019 com 2021, a gente vê que praticamente dobrou a importância, a geração de faturamento de receita através da internet. A retomada continua difícil para muitas empresas. Essa rede de lojas tinha mil colaboradores antes da pandemia. Hoje tem 600. Eles querem contratar, mas não conseguem. Quando veio a pandemia, muitas pessoas que eram de outras regiões, elas acabaram voltando para o seu local de origem, para o seu estado de origem. Então, hoje, eu ainda estou com dificuldade de fazer recontratação de mão de obra. O ano de 2021 foi marcado por um processo de retomada do varejo, depois da maior crise pela qual não só o varejo, o comércio, os setores de um modo geral passaram nas últimas décadas.